. . Acho que escutei alguma coisa. Não corre. . 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 E aí Ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua limpando o prédio. Vamos lá. Vamos lá. Detectando comunicação criptografada nas redondezas. Devem saber que você está chegando. Vamos lá. 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 Eu posso cobrir! Está morto! Barreira neutralizado. Só falta um alvo prioritário. Está morto! Cabeça... Tempo de A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Tchau, tchau. 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 Outra leva de reforços acabou de descer do terraço. É um inimigo mesmo. Peguei ele. Tchau. 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 Qual é a nossa situação? Fala na minha cara. Tchau. 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 Trauma grave detectado. Tchau. 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 Muito bom marido, cara. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.